Abertura Meio americanizado, tropicalizado, registrado e cantado por mim Na swingueira desse violão, um samba rock que eu fiz com o coração Então presta atenção, adentro o salão, segura nega meu irmão Há muito tempo eu escuto esse papo furado que ninguém mais sabe sambar Pra te mostrar que é bobagem mentira, estou aqui pra cantar, pra cantar O samba rock é animal, o swing é legal, vem dançar, vem dançar Pega na mãozinha dela, segura ou se segura na cintura dela Balança ou se balança no balanço dela, joga um chave só pra ela O samba rock é legal, o swing é animal, vem dançar Esse verão ninguém vai ficar barato, todo mundo animado, vem pra cá vamos mexer Tá estourado, vem curtir essa mistura, vai ser a maior loucura e todo mundo vai fazer Proib še loucura, vamos lá Boa rock é uma delícia, vamos lá Tchauena Transcrição e Legendas Pedro Negri